Era uma tarde bem quente Tomando pinha com os amigos E o mulherão já conseguiu E o papo rola Mas a mulher já aparece Logo ouvi confusão Aí começou a xingar Começou a gritar Você é um cachaceiro Mentiroso e mulherento Você é um cachaceiro Desgraçado Mais um dia Você vai pagar Tu vai pagar Muito caro Sem, sem, hoje Coitado meu amigo Apanhou pra caramba Aí jogou cadeira nele Aí jogou copo nele Aí xingou a mãe dele E gritou na cara dele Você é um cachaceiro Mentiroso e mulherento Você é um cachaceiro Desgraçado Mas um dia Você vai pagar Vai pagar Muito caro Sem, sem, hoje Você é um cachaceiro Ah, coitado meu amigo Apanhou pra caramba Aí jogou cadeira nele Aí jogou copo nele Aí xingou a mãe dele E gritou na cara dele Você é um cachaceiro Mentiroso e mulherento Você é um cachaceiro Você é um cachaceiro Você é um cachaceiro Desgraçado Desgraçado Mas um dia Você vai pagar Vai pagar Muito caro Sem, hoje Vai pagar Muito caro Sem, hoje Você é um cachaceiro Você é um cachaceiro Desgraçado Desgraçado Mas um dia Você vai pagar Vai pagar Muito caro Sem, hoje Vai pagar Muito caro Sem, hoje Mais um dia Você é um cachaceiro Mais um dia Você vai pagar Muito caro Sem, hoje Mais um dia Você vai pagar Muito caro Sem, hoje Mais um dia Você é um cachaceiro Mais um dia Você vai pagar Muito caro Sem, hoje Mais um dia Você vai pagar Muito caro Sem, hoje Mais um dia Você vai pagar Muito caro Sem, hoje